o 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 que aconteceu? O que aconteceu? Ei! 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 Aí, mi madre. Ei! 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 Aplausos Eu sei que esse está sem parar Eu sei que ele tem que ter feito Eu sei que ele Sansmentou Eu sei que ele tem uma coisa Não pode... Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau, tchau, tchau.